Chegou em São José do Rio Preto o General Primer Bugger e eu estou aqui ao lado do Adriano, que é o fundador dessa marca, que já está por todo lado em São Paulo, Brasil, bombando, não é verdade? É isso aí, Malu. Estamos muito felizes aqui de estar em São José do Rio Preto. A gente acha que a cidade tem tudo a ver com a marca, uma parceria com a cervejaria Velvet. O Beto, dono da Velvet, é um cara sensacional e está com a gente aí no General Prime Burger. Bom, General Prime Burger não é qualquer burger, né? Tem burger premiado, costelinha premiado, é um sanduíche gourmet, eu diria, né? É verdade. A gente tem, realmente a gente usa ingredientes de primeiríssima qualidade, tanto no hambúrguer quanto na costela. Os nossos milkshakes também recebemos vários prêmios. É uma experiência que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Bom, eu falei sanduíche, mas não é só sanduíche, tem um ancho também maravilhoso aí no cardápio e outras cositas más, né? É verdade. A gente tem uma linha de steaks de carne que o Rupertrense vai adorar. Realmente, a cidade aqui, o pessoal adora a carne, a nossa carne é sensacional, é de gado selecionado, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, e super mega combina com a Velvet, que está aqui bem do lado, né? Uma cervejinha artesanal com uma carne, quem sabe fazer, né? É verdade. Os nossos petiscos, os aptizers, tudo isso combina com essa vibe que é a Velvet Train. E olha essa noite maravilhosa, tenho certeza que todo mundo vai gostar de combinar a cerveja Velvet com os produtos do General Prime Burger. Bom, você falou Rio Pretense, vai gostar, mas nós estamos falando para 200 municípios, pode vir que vai gostar, todo mundo da região pode vir conhecer, né? Tenho certeza, todo mundo da região está super convidado, tenho certeza que vão gostar. Bom, vamos contar só um pouquinho para o pessoal a respeito do General Prime Burger, são quantas lojas hoje no Brasil? A gente tem 17 lojas, é uma rede que começou em São Paulo, depois fomos espalhando para Campinas, Rio de Janeiro, e estamos aí com 17 lojas hoje. Previsão de abrir mais? Olha, a gente vai vir com esse modelo de container, a previsão no mínimo mais umas 30 lojas para 2022. Agora eu estou com um do sócio do General Prime Burger, o Daniel Guedes. Daniel, bem-vindo primeiro, né? Seja muito bem-vindo a Rio Preto, a nossa região, e que muito sucesso e prosperidade para vocês. Obrigado, Malu, obrigado a todos os seus telespectadores aí. A gente está muito feliz, né? Porque Rio Preto é uma cidade que gosta de coisa boa. O General Prime Burger é uma marca muito tradicional, na capital paulista a gente tem várias unidades, em Campinas também. É uma marca que sempre prezou muito pela qualidade dos seus ingredientes, pela elaboração dos pratos. Então, efetivamente, trazer essa marca, que eu tenho tanto carinho pessoal, para a cidade onde eu moro, é uma alegria muito grande. É por isso a escolha. É a escolha também porque o pessoal que gosta muito de uma cerveja, vocês estão do lado da Velvet, e gosta muito de uma carne boa também, sabe comer, né? O cardápio do General Prime sempre harmonizou muito bem com cerveja. E conversando com o Beto, conhecendo a estrutura da Velvet, eu falei, olha, é o casamento perfeito. Porque a gente tem beleza de ter em Rio Preto, uma cervejaria artesanal com a qualidade da Velvet, com esse espaço maravilhoso. E poder conectar com isso, uma culinária de alto nível, com produtos que a gente já... O General Prime já teve seus hambúrgueres premiados, milkshake premiados, costelinha premiada. Então, assim, é muito legal, tem tudo a ver e a gente está muito feliz de estar aqui. Venham logo, aproveitem para conhecer o quanto antes, venham se deliciar. Tem coisas muito, muito boas e muito diferenciadas. Gente, agora eu estou aqui dentro da fábrica e vou explicar para vocês direitinho, para vocês poderem entender. O General Prime Bugga se instalou, instalou aqui bem do ladinho da Velvet. E o Daniel, que é um dos sócios do General Prime Bugga, é também o dono do Lentecô, que fica aqui em São José do Rio Preto, uma das casas, né? Aqui em São José do Rio Preto. E o Beto fez uma cerveja para o Lentecô. Olha, quanta novidade! Tudo uma vez, né, Daniel? Pois é, o Lentecô de Paris que tem um vínculo, né, histórico com o Rio Preto. Nós já tivemos nosso restaurante Salão aqui, hoje temos restaurante Delivery. É uma rede que eu tenho muito orgulho de ser sócio do Semenzato, que é meu sócio nesse negócio. A gente está no Brasil inteiro, são 30 casas do Lentecô espalhadas em todo o Brasil. E agora é com alegria, né, de poder ter uma cerveja autoral, que foi desenvolvida aqui pelo Beto e pela Velvet, né, com muito carinho para o Lentecô de Paris. O Beto vai contar como é que ele fez essa cerveja. Olha, Malu, vou te falar um negócio, foi um desafio, viu? Fazer uma cerveja, né, para um prato tão especial, para uma casa tão especial, com uma proposta tão especial. Falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Aí a gente pensa, nada do que voltar às nossas origens. E foi nessa inspiração de voltar às origens que nós fomos lá para a Bélgica, trouxemos o malte da Bélgica, o lúpulo da França, o fermento da Bélgica. E um pouquinho dessa história da refermentação em garrafa, que é um método milenar quase, que os monges começaram com isso na Bélgica e na França, nos monastérios trapistas. Então nós fomos buscar lá na origem, de onde o prato nasceu, a inspiração para deixar ainda mais especial os momentos dos nossos clientes no Lentecô de Paris. Claro que Vélvete, você pode tomar aqui o ano inteiro aqui na Vélvete e ainda experimentar as delícias ali do General Primer Burger. Mas essa cerveja só no Lentecô? Só no Lentecô de Paris, nos restaurantes de salão. Bom, para encerrar, vamos convidar o pessoal para vir aqui na Vélvete, quem não veio ainda, né? Embora eu duvide, a casa está sempre cheia, né? Graças a Deus, Malu. Eu vou deixar o pessoal. Nós estamos na Avenida Romeu Strassi, 1834, telefone 33040695. Você pode pedir na sua casa também o General Prime Burger e você pode pedir também os nossos graulers da Vélvete. Se você quiser vir aqui, curtir, tomar uma fresca, comer um bom hambúrguer, uma boa costela, um ancho, um galeto, tomar um chopp gelado, são mais de 10 opções, você pode vir aqui. E se você quiser também pedir, temos a opção, vem no seu filme, no tranquilo, no final de semana, bem acompanhado ou não. O importante é saborear as delícias que a vida nos dão.